Olá, seu patrão? Eu sou filho do patrão. Então, quase o patrão. Caramba, o que você tem? Eu não vi a hora de chegar esse momento de lidar de cara com ele aqui. Eu não resisti. Bate. Bate, bate. O que você tem? É tanto sentimento junto que eu não sei. Você que me chamou? Sim, porque é que precisa de mudança. O que você faz aqui, você? Tudo. Não existe gente que faz tudo. Assim, eu faço o meu máximo que eu posso. Porque eu sou o máximo, é lá. Ele dá uma força, né? Ele ajuda aqui no salão, ajuda na cozinha. Ele tem uma grande vontade de chefiar uma cozinha e ser um grande cozinheiro. É o senhor que eu mando aqui, que é o dono? Eu e os dois. Como é o nome do senhor? É Francisco. Tem um apelido de Quincas. Quincas? Quincas. Ficina mesmo? Cozinha. Graças a ele foi que me fez essa paixão. Eu trabalhava vendendo churrasquinho na rua. Daí eu fiquei 10 anos lá. Todo mês eu separava aquele pouquinho, que era pra família, pagar meu aluguel. E sobrava um pouquinho e eu guardava numa pontocinha. Meu pai é separado da minha mãe. Minha família mora em Ceará. Nós somos cearenses. O senhor veio aqui trabalhar no ramo da gastronomia. A sua família estava no Ceará? Estava no Ceará. Você ajudava? Ajudava. Até hoje? Todo mês. Desculpa. Fiquei longe dos filhos, fiquei. Não foi por opção. Foi por necessidade. Eu não tenho estudo. Tive poucas chances de estudar. Eu sou da roça. Eu vim da roça. Eu trabalhei muito pra conquistar essa pequena parte de a que eu tenho aqui. Quando inaugurou o metrô, aí a prefeitura veio pra me tirar. Meu, 50 anos sem emprego, né? Aí conheci o irmão dele, o Marcos. Falou, vamos procurar um lugar pra nós comprarmos pra gente. Aí achei aqui. Você comprou o ponto? O ponto. Vai fazer nove anos que nós estamos aqui. Já estava aqui, não? Não. Eu tenho só 10 meses aqui. Ah, você acabou de chegar? Eu vim em 2018. Aí não deu certo pra mim ficar. Por quê? Assim, eu deixei meu trabalho lá. Deixei minha casa em Fortaleza. Eu disse, não, agora eu preciso fazer algo que eu ame. No caso, eu vi a alternativa de trabalhar com ele, ajudar. E ele não fez nada assim que eu pudesse trabalhar com ele. Deixa eu explicar por que eu não convidei ele pra trabalhar. Ele ganhava mais ou menos bem. Lá. Sim. E a lanchonete? Como? Nós somos três sócios. Três sócios. Três sócios. Trabalhando pouco, com aluguel altíssimo. Eu não via uma chance dessa lanchonete deixar lucro pra dividir pra quatro pessoas. Eu teria que dividir a minha partezinha com ele. Então, é muito difícil a minha situação. Eu porque ele não trabalha na cozinha, então. Meu pai, ele não quer ir com a cozinha. Ele leva jeito pra cozinha. É muito bom. Mas assim, antes disso, eu acho que se ele fizesse o curso profissional, gastronomia, gastronomia, eu acho que é muito bem. Ele fala que ele gosta muito de cozinha. Só que ele nunca chegou pra mim e disse, pai, eu quero assumir a cozinha. Ele não falou isso pra mim. Porque eu não tenho muito diálogo com ele, eu não pudesse. A gente pode pensar em colocar ele na cozinha. Administrar também. Mas você quer trabalhar na cozinha, administrar, e depois de fazer os donos. Ele é formado em administração, só que administração pra uma cozinha de uma lanchonete é diferente, né?